Capítulo 10 O Primeiro Mártir Cristão Estevão, o mais ilustre dos sete diáconos, falava o idioma grego e estava familiarizado com os costumes dos gregos. Por isso, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho nas sinagogas dos judeus gregos e falava com coragem sobre sua fé. Rabinos, cultos e doutores da lei o envolviam em discussões públicas, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos, capítulo 6, verso 10 Ele derrotava completamente seus oponentes. A respeito deles se cumpriu a promessa. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas, capítulo 21, verso 15 Os sacerdotes e governantes se encheram de um ódio cruel. Eles decidiram silenciar a voz do jovem Estevão. Várias vezes eles tinham subornado as autoridades romanas para que ignorassem as situações em que os judeus tinham julgado, condenado e executado prisioneiros. Os inimigos de Estevão não duvidavam de que os romanos pudessem fazer isso novamente. Então, o levaram à Assembleia do Sinédrio para ser julgado. Judeus cultos e instruídos foram chamados para refutar os argumentos do prisioneiro. Saulo de Tarso estava lá e usou a eloquência e a lógica para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas perigosas. Mas, entretanto, naquele jovem, Saulo encontrou alguém que tinha uma compreensão plena do propósito de Deus de espalhar o Evangelho a outras nações. Os sacerdotes e governantes decidiram fazer de Estevão um exemplo. Isso saciaria seu ódio vingativo e impediria que outros adotassem a crença do rapaz. Eles contrataram pessoas para dar testemunhos falsos. Essas testemunhas disseram, Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Atos capítulo 6, verso 14 O brilho no rosto de Estevão Quando Estevão ficou de pé para responder às acusações, todos que estavam sentados no cinedro viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, verso 15 Muitos tremeram e esconderam o rosto, mas a incredulidade obstinada e o preconceito dos governantes não vacilaram. Estevão começou sua defesa com uma voz clara e penetrante, que soou em todo o salão do cinedro. Com palavras que impressionaram a Assembleia, ele recapitulou a história do povo escolhido, demonstrando um profundo conhecimento do sistema religioso judaico e da interpretação espiritual agora evidente em Cristo. Ele deixou clara sua leodade a Deus e a fé judaica, relacionando Jesus Cristo a toda a história do povo judeu. Quando Estevão ligou Cristo às profecias, o sacerdote, fingindo estar horrorizado, rasgou seu manto. Para o jovem, esse foi um sinal de que estava dando seu último testemunho. Então, ele concluiu seu sermão de maneira abrupta e inesperada. Voltando-se para os seus juízes enfurecidos, ele gritou, Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que presidiam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Atos capítulo 7, versículos de 51 a 53 Os sacerdotes e governantes ficaram fora de si de tanta raiva. Na crueldade estampada no rosto daqueles homens, o prisioneiro lia seu destino, mas não vacilou. Estevão não teve mais medo da morte. A cena diante dele desapareceu. Os portões do céu pareciam abertos a ele e, olhando para cima, viu Cristo como se ele tivesse acabado de se levantar do seu trono, pronto para sustentar seu servo. Estevão exclamou, Veja os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ao descrever a cena gloriosa, seus perseguidores não puderam suportar. Tapando os ouvidos, todos eles correram furiosamente até Estevão, de uma só vez, e arrastaram-no para fora da cidade. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. As autoridades romanas aceitaram grandes somas de dinheiro como suborno para não fazer nenhuma investigação com relação ao ocorrido. Marca profunda A lembrança do rosto de Estevão e suas palavras, que tocaram o coração dos que as tinham ouvido, não apenas permaneceram na mente dos espectadores, como testificaram da verdade que ele havia pregado. Sua morte foi uma provação amarga para a igreja, mas resultou na conversão de Saulo, que não podia apagar de sua memória a glória que havia repousado sobre o rosto do mártir. A convicção secreta de Saulo de que Estevão havia sido honrado por Deus, quando foi desonrado pelos homens, o deixou irado. Ele continuou perseguindo os seguidores de Cristo, detendo-o em suas casas e entregando aos sacerdotes e governantes para que fossem presos e mortos. O zelo de Saulo deixou os cristãos aterrorizados em Jerusalém. As autoridades romanas ajudaram secretamente os judeus a fazer as pazes com os cristãos e a ganhar seu favor. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro da Assembleia do Sinédrio, em reconhecimento pela parte que havia desempenhado no martírio do jovem. Ele foi um poderoso instrumento nas mãos de Satanás para fazer rebelião contra o Filho de Deus. Porém, alguém mais poderoso do que o diabo havia escolhido Saulo para tomar o lugar de Estevão martirizado e espalhar por toda parte a notícia da salvação por meio do seu sangue. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.